Na janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, o pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem domínica Ei! Ei! Ah! 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 Marginal, banhado em Ribeirão Conheci as flores e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não era acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Um cavaleiro machinado Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Mas isso é tão normal O que você não quer acreditar Mas isso é tão normal Eu não quer acreditar Mas isso é tão normal